E o que esperar economicamente de 2020? É disso que Roberto Mendes fala hoje no seu quadro Um Olhar sobre o Consumo. Olá, o que esperar de 2020? No passado recente, nosso Brasil esteve num falso crescimento sustentado pelo crédito fácil e caro e pelo imenso endividamento da população e empresas. Todo crédito traz a responsabilidade de pagamento e quando ele é caro, desaparecem no consumo grandes volumes de dinheiro na forma de juros. E neste momento, o juros interbancário é o mais baixo da nossa história empurrando uma massa enorme de dinheiro para a produção ou para o mercado financeiro, mais especificamente no mercado de ações que pode responder com o aquecimento da economia investindo em produção e vendas que significa crescimento do emprego, da renda e do mercado como um todo sem falsos pilares e com uma robustez para o longo prazo. É óbvio que o caminho é longo, ainda dolorido. A crise que se abateu sobre o nosso país foi severa e a mais grave da história. Há ainda um cenário mundial com economia em viés de recessão ou de desaquecimento o que sempre fragiliza a nossa economia que apesar de ser uma das mais importantes do mundo ainda está bem longe de países com dimensões geográficas semelhantes. O fato é, se o mundo inspirra, quase sempre pegamos uma pneumonia. Mas o pior já passou. Isso é certo. Nossa economia está muito mais robusta que há um ano atrás ainda que pouco maior mas muito mais ajustada e preparada para crescer. Mas se engana quem acha que algo será como antes. Neste mundo de transformações tecnológicas as mercadológicas também acontecem e com grande velocidade. Assim, as forças se alternam e novos comportamentos se estabelecem. A tecnologia está mudando o mundo e o mundo mudando a tecnologia. E tudo isso afeta mercados, hábitos de consumo, emprego, relações comerciais, transferência de riqueza e oportunidades no mercado. Neste novo ano, só uma coisa é certa e ela não é nova. É a mudança. Muitas virão. Prepare-se para estar na parte que muda para melhor. Siga os sinais, qualifique-se e lembre, a sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Toda a sorte do mundo neste ano novo e até a próxima semana. E bom ano.